Problema para o season finale da MotoGP, Alonso vai perder o dia de mídia por infecção intestinal, Verstappen vai sim receber punição, Ferrari trabalhando duro para o GP Brasil e Red Bull já teria escolhido o piloto para RB. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, não perca a oportunidade, cupom RessacaF1 e RessacaMotor para desconto e frete grátis, você tem polos, tem moletons, 100% algodão, não encolhe, de todas as equipes e pilotos, entra lá porque você vai comprar alguma coisa, eu tenho certeza é de alta qualidade. E tem jogos e gift cards lá na Instant Game, entre pelo link na descrição, você economiza uma grana e ainda ajuda o canal, não perca as promoções. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, um vídeo recheado de notícias agora, vamos começar com a MotoGP, isso porque o season finale em Valência pode estar sob risco. As chuvas intensas na região, que infelizmente já tirou a vida aí de 50 pessoas e também tem deixado muitos desaparecidos, pode trazer grandes problemas para a realização da última prova, que está prevista para o meio de novembro, para 15 a 17 de novembro e não somente isso. Tem também a Fórmula E prevista com seus testes de pré-temporada para 4 a 7 de novembro, também lá em Valência, então esses eventos podem acabar não acontecendo por causa das chuvas, que estão muito fortes, gerando vários transtornos, como disse, já tem também óbitos, infelizmente. Então vamos ter que esperar para ver. A MotoGP oficialmente se pronunciou da seguinte forma, falando que o foco agora é ajudar quem está precisando lá na região, e o evento é secundário. Se chegar próximo ao evento e tiver tudo certo para acontecer, então vão realizar o evento. A pista aparentemente não foi muito afetada pelas chuvas, então dá para fazer, mas o foco não é o evento, e sim ajudar as pessoas nesse momento de necessidade. Então vamos ver se vai rolar ou não. A torcida é para que a situação melhore, para que as pessoas sejam encontradas com vida, e que os eventos possam acontecer de forma tranquila, conforme o previsto. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Falando agora de GP Brasil, nós temos basicamente Fernando Alonso perdendo mais uma vez o dia de mídia por causa de uma infecção intestinal. Ele já estava ruim lá no México e agora teve que ficar na Europa para poder tratar a sua infecção intestinal, mas ainda está previsto chegar antes do treino livre 1. Então, se você está se perguntando se ele vai ser substituído pelo Drugo, a princípio não. Ele deve chegar a tempo do treino livre e aí fazer qualifying e tudo mais certinho. Eu até brinquei com vocês no vídeo passado sobre o Alonso, vídeo passado que eu digo lá do México que o Alonso não estaria presente, que ele estava dando migué, né? Pô, o Alonso está dando migué, não quer participar e tal, e agora de novo não vai participar. Mas fica a torcida para que ele se recupere logo dessa infecção intestinal. Sempre tem que dar uma olhada, ainda mais intestino. E que ele esteja 100% para o grande prêmio. Vamos falar de Max Verstappen? Foi confirmada aquela punição que nós conversamos em vídeo recente. Reumont Marco disse que sim, o Verstappen vai sofrer a punição de 5 posições. 5 porque ele já pagou uma de 10 na Bélgica. E essa punição, a princípio, vale somente para o domingo. Não vai afetar sprint, mas a gente tem que esperar para ver. Porque mudou um pouco essa regra das punições relacionadas a sprint e a corrida principal. Mudou esse ano. E tem coisa que é punido na sprint, tem coisa que é na principal, tem coisa que é só na punição. Enfim, tem que ver aí qual que é o detalhe. Mas pelo visto vai ser só na corrida principal mesmo. Já é a segunda matéria que eu vejo falando sobre isso. Lembrando que todas as matérias, todas as fontes ficam na descrição. Com isso nós temos 34 pontos em jogo. No final de semana de sprint, no Brasil. E a diferença de Verstappen para Lando Norris é de 47 pontos. Num azar do Verstappen aí na sprint, ou às vezes na corrida principal largando mais de trás, pode botar fogo nesse campeonato. Depende do Norris também, que toda vez que o Verstappen vai mal, o Norris não se ajuda. Mas pode ser que o campeonato saia daqui do Brasil muito mais animado de pilotos do que necessariamente já liquidado. Então vamos esperar para ver, torcendo por uma boa corrida aqui no Brasil. O Brasil geralmente entrega bons momentos. Vamos torcer por isso. Ainda falando de Brasil, nós temos Frederic Vassor falando que a preparação da Ferrari para esse grande prêmio começou há mais de duas semanas. Ele falou que o clima é um fator crucial aqui no Brasil, então eles já estão trabalhando no simulador para o acerto ideal há mais de duas semanas, porque é um final de semana de sprint e com mudanças climáticas muito características. Interlagos tem dessa, de uma hora está o solzão, depois está caindo o mundo. E essa preparação pode ser a chave da Ferrari para os grandes prêmios anteriores. Nós sabemos que a Ferrari, sim, atualizou seu carro junto com as demais ao longo da temporada, mas essa abordagem da Ferrari de pegar os upgrades e levar ao máximo para compreender pode vir justamente disso aí, de estar trabalhando no simulador, buscando uma compreensão melhor, o que é legal. O simulador da Ferrari, pelo visto, está funcionando muito bem com os dados de pista. Então a gente tem aqui um norte do que a Ferrari está aprontando, que está dando certo e agora está despontando como uma favorita a ganhar corridas. Essa segunda parte está sendo muito boa para a Ferrari e a gente espera que no Brasil mais uma vez seja bom, só que, claro, só na pista para descobrir o que efetivamente está acontecendo. Por último, mas não menos importante, nós temos a seguinte notícia. Cola Pinto não somente estava sendo sondado, como já falamos aqui em vídeo recente, como, pelo visto, as negociações já iniciaram. Por que isso? O James Vowles foi perguntado sobre essa questão e ele falou o seguinte, quando as negociações são muito sensíveis, nós não podemos falar muita coisa nesse estágio, então eu não vou responder a pergunta sobre o Cola Pinto na Red Bull ou no grupo Red Bull. Ou seja, ele falou que tem negociação aí, né? As negociações são sensíveis, tal, se você está numa negociação sensível. Então ele já confirmou que a negociação existe, a Red Bull está atrás do Cola Pinto, o Christian Rohnert já elogiou publicamente, o Hamilton Marcos já elogiou publicamente, realmente está chamando a atenção. E para qual vaga seria o Cola Pinto? Seria, obviamente, para a RB ou para a Vicarby, já que o Lawson deve subir para a Red Bull no ano que vem, está sendo cada vez mais provável isso. Até citamos em outro vídeo também recente aqui. Só que o problema disso tudo é que se o Cola Pinto, por algum motivo, não puder ir para a Vicarby, se a negociação não bater, quem que eles vão subir? Existe a possibilidade do Radjar, só que o Radjar, a própria Red Bull não estaria considerando ele pronto ainda para a Fórmula 1. Então o moleque dificilmente vai subir, dificilmente vão trazer ele para a Fórmula 1. A Red Bull deve ficar mesmo em alguém que já está no grid, ou talvez pegar algum desses caras que vão sair no ano que vem. Magnussen, por exemplo, Bottas, que provavelmente vai sair, enfim. Esses caras que estão ficando sem assento para 2025. O Bortoleto já foi especulado nessa vaga também, e aí teria que ter a negociação com a McLaren, que nós sabemos que, pelo visto, tem alguma coisa ali com a Audi. Então vamos ter que esperar para ver quem que a Red Bull vai colocar nesse assento. A expectativa é alta e o público no geral, não somente fora do Brasil, mas aqui no Brasil, tem visto o Cola Pinto com bons olhos. É claro, o brasileiro quer o Bortoleto, mas o Cola Pinto tem chamado muita atenção. E até os brasileiros estão falando, ele merece uma vaga na Fórmula 1. O cara fez corridas até o momento, todas as corridas dele foram muito boas. Todas, sem exceção. Se não fosse o toque agora com o Lawson nessa última prova, talvez conseguisse até mesmo pontuar. Então, indo muito bem o Cola Pinto. A Red Bull tem razão em ficar de olho nele. Vamos ver se vai dar certo essa negociação. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e, claro, entrar no Ressaca Express para conferir cortes. Um grande abraço, valeu e falou!